Voltamos e hoje estamos falando sobre conflitos familiares com a nossa querida Ercília Zibri, que é a presidente da ABRAP, Associação Brasileira de Psicologia Espírita. De psicólogos espíritas. Psicólogos espíritas. E aí você, a gente estava falando realmente desses exemplos, vamos dizer assim, que os filhos passam a ter como parâmetro do pai ou da mãe e segue e às vezes se isola ou deixa de ser um pouquinho dele mesmo. Só voltando um pouquinho, uma questão, eu sou presidente da ABRAP e essa é uma questão administrativa. Eu não sou a pessoa que tem o maior conhecimento por ocupar essa função. Tem gente maravilhosa lá dentro, sabe? Nossa, é o nosso beijo aí para o pessoal todo da ABRAP. Exato, um beijo grande, o carinho, a minha gratidão a todos. Mas enfim, vamos pegar um exemplo. Um rapaz conhece uma moça. E ela é uma moça exuberante, alegre, até um pouco contestadora, inovadora. Ela tem ideias e ele se encanta por ela. E ela se encanta por esse rapaz que reconhece e de alguma forma aceita esse seu jeito de ser. Aí se casam. E quando se casam, começa o processo de poda. Mas não aquela poda para crescer e dar mais frutos. Aquela poda aniquiladora. Quer dizer, eu gostei de você, mas isso é uma mera fantasia. Você tem que chegar no meu modelo. E começa a podar. Entendi. Trinta anos depois, a relação está um horror. Se durar tudo isso. Mas o processo de aniquilação, de anulação do outro, foi tão forte, que a pessoa começa... E aí o que podou quer ser a vítima do destino. E a que foi podada, lembra, eu era assim. Mas será que do jeito que eu era, ainda dá para manter essa relação? Dificilmente. Dificilmente. Dificilmente, porque a hora que ela resgatar a sua verdadeira maneira de ser, o outro talvez não esteja preparado, ele vai estranhar muito. Está fazendo terapia, está mudando. Sim, ninguém faz terapia para continuar igual. E aí começa um problema sério. Ou os dois se ajudam, ou os dois se tratam, ou vai haver uma ruptura. É, você estava falando... Ou ela assume que vai ficar anulada por mais da vida mesmo. Doente, insatisfeita e deprimida. Porque também aí, às vezes, entra o apego, a acomodação. E fica de lado o amor, o sentimento. Às vezes, quando você fala com o casal ou com uma das partes, eles já não falam mais de amor. Sim, sim. São só queixas. O amor está lá, perdido em algum canto, se ainda estiver por lá. O que mantém é o medo. A pessoa, às vezes, está tão anulada, tão aniquilada, se sentindo tão desvalorizada, que ela não tem nem coragem para buscar aquilo que ficou perdido no tempo. O que a trouxe, por exemplo, ou o que o trouxe, foi uma depressão. E quando você começa a cutucar a depressão, você vai chegar a isso. Sim. Recília, e a gente está falando até na situação do casal. E quando é com os filhos? Por exemplo, a mãe muitas vezes se anula, ou então os avós. Tem netos aí que batem nos avós, porque os avós criaram tal tudo, tão velhinhos ali, não conseguem mais nem ter força para muita coisa. E aceita pelo amor imenso que tem pelos netos, ou então pelo medo de deixar aquele relacionamento. Então, Celina, aí existe um grande equívoco. Uma geração de pais foi extremamente repressora. Aí veio uma outra geração... Que deixa tudo. Que liberou geral. E aí entrou uma outra coisa que é não estar funcionando. E esse é um equívoco. Eu posso ter uma relação amigável com meus filhos, mas eu não sou amiguinha. Eu não posso perder a autoridade, que é diferente de ser autoritário, de autoritarismo. Eu preciso me colocar no papel que me compete. Por quê? Porque senão a criança, ela não vai sentir segurança. E vai começar a ensaiar por si própria alguns tipos de mando. Eu sempre dou um exemplo que é o da comida. O que você quer comer? O que uma criança vai querer comer, Celina? Só besteira. Batatinha, hambúrguer. Você acha que alguma criança, sem incentivo, vai querer comer um brócoli? Então, tem que ter uma regra. Porque senão a criança já começa desequilibrando a sua saúde e o seu emocional. Por quê? Porque eu posso escolher, eu posso fazer o que eu quero, porém eu não sei o que é bom para mim. Então, já começa a perda de uma referência. Eu tenho que decidir como criança, prematuramente, algo que eu desconheço, que eu não sei o que é bom para mim. E, portanto, minha mãe e meu pai não servem para nada. Pois é, mas hoje em dia, Celia, às vezes o pai e a mãe nem tem o conhecimento, nem a condição necessária. E não sabe isso que você está falando, por isso que é muito útil a gente passar isso aqui em público. Não sabe como cuidar do filho. E quando vai ver, já está sendo dominado de uma forma tão errada que leva, muitas vezes, até assassinatos. Pois é, esse é um ponto. Se eu não estou habilitado, eu não posso ter filhos. É radical um posicionamento desse? É radical. Mas filho não é brinquedo. Sim, muito importante isso. Filho é a adoção de um espírito, é um compromisso com a espiritualidade, com o Criador, de que eu vou dar conta de, nos primeiros momentos, passar o que eu sei e o que eu tenho que aprender em função disso. E na contrapartida, esse filho aflorando as questões que ele trouxe, ele vai trazer também para os pais o que ele aprendeu, o que ele trouxe, a sua própria bagagem. Então, essa desculpa de eu não sei o que fazer, não existe. Filho é compromisso. E uma coisa, filho é para sempre. Sim, não importa a separação. Não, não, não. E não tem filho. Quer dizer, o sujeito está com 30 anos, ele continua sendo seu filho. Sim. Essa relação, ela é para sempre. Tem até uma brincadeira que aparece de duas crianças segurando as pernas da mãe, né? Ela é minha, ela é minha, ela é minha, ela é minha. E depois, quando a mãe está velhinha, um está dizendo, ela é sua, ela é sua, ela é sua. É, ninguém quer cuidar depois. Não quer cuidar. Portanto, não está organizada essa questão. É, você vê que não se partiu do entendimento, do conhecimento, do trabalho emocional e da responsabilidade que é ser minha, ser meu, ser seu. E, Cília, crianças hoje em dia com depressão? Com muita depressão. Como é que pode, né? Crianças e jovens. E você vai encontrar os jovens que se cortam, os jovens que estão buscando alternativas que se vinculam a drogas. Cinco anos usando droga? É, por quê? Cinco anos. Porque estão desassistidos. Os espíritos são propensos ao bem, como diz Kardec, nessa etapa da evolução planetária. Propensos ao bem não é perfeito. Não é falar de espírito perfeito. Então, eles vêm carentes de uma série de questões. Olha, pai e mãe, função de pai e mãe não é para amador. É para pessoas que se preparam para isso. Então, as crianças estão, por quê? Elas são entregues à televisão e agora já não é mais televisão. Computador, celular? Agora é celular. A criança só come se assistir o vídeo. Mas você vê mães mostrando vídeo para o bebê no carrinho, lá de um ano e pouco. Exatamente. Aí, quando ela tira o celular, a criança começa a chorar. Ela quer assistir o desenho, a brincadeira. Exatamente. Agora, por que ela está fazendo essa birra? Ela está fazendo a birra porque ela aprendeu. Aprendeu que isso aí é que distrai. Que aquilo distrai e reforçou alguma coisa que ela queria. Você está chorando? Deixa eu te dar um videozinho e a partir daí você fica... Então, você oferece uma coisa lúdica, aparentemente lúdica, para compensar uma frustração. E isso aí está sendo usado errado? Porque esses espíritos que estão vindo para modificar o mundo, Ercília, eles já têm um conhecimento maior em tecnologia, em ciência, nessas coisas todas. Mas então são os pais aí, os avós, que estão fazendo errado? Ah, com certeza. Porque eles não compraram o celular. Eles não compraram o tablet. Eles não saíram do seu próprio berço, do seu próprio carrinho. Enfim, isso foi fornecido. E fornecido como? Qual é a ferramenta que está oferecendo? Olha, eu estou substituindo uma frustração, que é um não, por algo lúdico. Legal. Funciona. Eu vou crescendo e aprendendo que cada vez que eu tiver que lidar com uma frustração, eu vou para o campo da fantasia, eu vou para o campo da imaginação, eu vou para um outro lado que eu não preciso enfrentar a situação. E aí, sem entrar em contato com a verdadeira natureza e com o projeto reencarnatório, quando a gente vem para realizar coisas e essas coisas não são realizadas, a depressão vem. Vem por quê? Porque aquilo não foi alcançado. Está tudo montado para o espírito se sair bem. Sim. Não existe uma reencarnação de genalidade. De senão você vai se dar mal nessa. É, você vai lá para fracassar. Por exemplo, tem escolhas, né? Então está tudo montado. Agora, a família, ela é uma base fundamental para o sucesso reencarnatório. Montou família? Pode ter certeza. Não é a pele que escolhe, não é porque é bonito, porque isso um dia vai mudar, as pessoas envelhecem, a lei da gravidade funciona. Muito importante o que você está falando, porque pensa o responsável pelo lar, o pai e a mãe, em colocar limites. E, na verdade, eu acho que os jovens, as crianças, até querem esse limite. Precisam desse limite. E quando esse limite é colocado, o que é diferente de um processo de castração, de subjugação, de manipulação, quando o limite é passado, a criança se sente segura, ela tem um parâmetro, porque senão ela vai ter que descobrir por ela mesma. Tá certo. Não estando preparada para isso. Você não pode exigir que uma criança de 3, 4 anos saiba o que é melhor para ela comer, por exemplo. Ou que horas que é bom ela dormir. Que horas que é bom ela sair do celular, tirar o celular da mão. Que horas que eu vou dar ou não uma ferramenta lúdica e qual adequada aquela faixa etária. Que corresponde ao equilíbrio emocional também. Acabou o nosso tempo. Ah, que maravilha. Eu te agradeço demais. Eu que te agradeço. Por estar aqui com a gente mais uma vez. Espero que venha outras ainda. Ah, virei. É só chamar que eu venho. Essas são as considerações finais aí para o público da dualidade? Então, as considerações finais, eu acho o seguinte, né? A questão da família, né? Ela é fundamental, né, Celina? A questão da família, a questão do afeto, da capacidade de lidar com a frustração, de assumir a missão, o compromisso de organizar essa estrutura. E nós, como espíritas, de buscarmos no Evangelho no Lar, essa fortaleza, porque é uma fortaleza. As crianças serem encaminhadas para a evangelização, que é uma coisa que vai fazer uma diferença enorme quando elas forem adolescentes. e ao entendimento do papel de cada um nessa estrutura divina, como diz Emmanuel, nessa organização divina, que é a família. Então, eu mando um grande abraço. Coragem, vamos à luta. Gratidão, querida. Pois é. Então, você deve participar com a gente, deve e pode participar com perguntas, com dúvidas, com sugestões, escrevendo para dualidade.feal.com.br E você pode assistir esse e os outros programas, outras dualidades anteriores, no youtube.com.br Muito agradecida pela sua companhia. Nós esperamos você no próximo Dualidade. Até lá. Tchau. 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 Tchau.